Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar LoL de novo, mas espera, espera. Hoje a gente vai jogar um modo novo, o popularmente chamado TFT, que no caso é TeamFastatic, statics, não sei. Por enquanto é um beta, né, essa versão, esse modo é um beta. Se você não sabe que modo é esse, é muito difícil eu te explicar, porque esse, juro pra vocês, gente, mas esse é um modo de jogo, um jogo que você só entende jogando. Eu mesma só entendi jogando muitas vezes. Pra começar, né, a primeira coisa que eu demorei assim, tipo umas 5 partidas pra entender, é todos contra todos. Eu tô aqui com meu timinho, mas não é meu timinho, entendeu? É meu grupo que eu vou jogar, porque são 8 pessoas, todo mundo contra todo mundo. Então assim, eu vou jogar contra essas pessoas, eu não vou jogar com essas pessoas. A gente só joga com o mouse. Tem aqui toda uma sessão só pra isso, olha, gente, eu joguei muito, vocês não tão entendendo. É um jogo, assim, né, por mais que seja chamado TeamFastatic, tipo estratégias e tudo mais, é um jogo também de muita sorte, que no caso eu não tenho, né. Ó, essa é a tela de carregamento do jogo. É bom que eu posso guardar minha outra mão no bolso. Ó, tem esse símbolo aqui em cima, o que representa, que é um modo beta, né, que a gente tá testando tudo isso, o que é muito legal, né, porque o LOL, assim, óbvio que tem um servidor de teste lá. Eu nem sei como que entra, nem sei como que faz uma conta lá, não sei nada. Ele existe, a gente sabe disso, mas eu não sei ter isso colocado, assim, pra todo mundo, né, tipo, todo mundo pode vir aqui e jogar e falar sobre ele, é muito divertido. Ok, gente, esse aqui é o começo, ele sempre trava no começo. Ó, eu tenho que escolher um boneco pra meio que eu começar o jogo, entende? Então eu vou vir aqui e vou escolher o Varus. Gente, esse aqui ele é bom, sabe, ele é roubado. Aí você vem aqui, você tem sua própria arena, e no lado direito tem o meu placar, ou seja, tá todo mundo com 100 de vida. E essas primeiras fases são pra gente pegar item. Aqui do lado esquerdo a gente tem as características do nosso personagem, que ele é um demônio e ele é patru... Ele é um demônio e ele é patrulheiro, ou seja, eu posso formar combos. Ó, apareceu duas Trissanas aqui e eu vou comprar as duas, por quê? A cada vez que eu tenho três personagens iguais, eu consigo subir de nível e ele fica mais forte. Você tem que ir montando os combos, sabe? Ó, se eu tivesse sorte e aparecer mais uma Trissana, eu já ia conseguir puxar ela pro nível 2. Mas no caso só apareceu dois Darius e, como eu falei, eu vou comprar, gente, porque é sorte essa parte, então você só compra o que as pessoas te dão. Olha aqui, eu não ganhei nenhum. Tá todo mundo aqui upando pro nível 2 esses bonecos. E eles, pra mim, estão no nível 1 ainda. Porque eu não recebi, eu não recebi nenhum boneco três vezes. Talvez essa fiora, mas, né, eu tava comprando outros enquanto isso. Outra coisa que eu gosto muito desse modo também é que ele tem uma certa economia, né? Gente, essa pessoa já tem quatro bichos. Esse é o meu primeiro combate. É meio claro que eu vou perder. Perdi. Apareceu mais um Darius, agora ele tá nível 2, finalmente. E apareceram duas Vaynes pra mim. E a fiora não para de aparecer, mas mesmo assim eu não vou comprar ela. Enfim, eu posso também comprar XP. Eu vou vender esses dois aqui. E vou comprar XP, assim, eu posso adicionar a Vayne também, fazendo já um combo. Que no caso eu vou ter 25% de chance de dobrar a velocidade de ataque. Nesse começo é essencial você conseguir upar seus animais. Ok, ele tem dois upados. As pessoas estão com muita sorte nesse jogo. Eu vou perder de novo. Mata ele, por favor. Eu já vi que eu já não estou com sorte, né? Gente, o LOL não gosta de mim nesse modo. Vocês não... Não vem nenhum bicho que eu preciso. Sabe, eu acho que eu vou comprar esse Kha'Zix aqui e colocar no lugar de quem? Ninguém, na real. Vamos deixar ele aqui cozinhando. Ai, eu vou ganhar essa finalmente. Ok, agora eu dou dano nele. Desculpa, eu me sinto um pouco mal nesses horários. Agora vem essa roleta maldita de novo. E eu preciso pegar um campeão. Eu preciso dessa Tristana pra conseguir uma Tristana nível 2. Eu espero que ninguém pegue antes de mim e que ela chegue perto de... Aí, vamos lá. Ok, ok, ok. A Tristana é minha. Consegui, eu consegui a Tristana. Tá tudo certo. A gente vai upar a nossa Tristana agora. Beleza, então, ó. Nossa Tristana tá aí. Eu vou comprar mais uma Tristana que eu posso upar ela até o nível 9. Mas é bem difícil. Nunca vejo ninguém fazendo isso. E vou comprar esse Lucian também. O problema é que se eu conseguir colocar o Lucian, eu vou ter mais um combo. Então, eu vou vir aqui e vou comprar 4 de XP e vou colocar ele aqui. E agora eu tenho 2 combos. Essa pessoa já deu tudo pro Pyke. E ele morreu. E eu ganhei. Ok, ok, galera. Vamos, vamos, vamos. Uh, vou fechar um item aqui na nossa Tristana. Gente, a princípio eu ainda não sei qual combo eu quero fechar. Se eu quero fechar dos Yordle. Porque eu vou ter que ter algum. Porque não adianta ter só esses pequenos. Você tem que fechar um bom. Então, não vai adiantar nada. Ok, estamos indo bem. Aê, apareceu o Kha'Zix pra nós. Oxe, gente. Finalmente, né? Agora eu nem preciso mais. Ó, pro combo que eu quero fazer, eu preciso da Lissandra. Também gosto muito do Pyke, mas eu não quero comprar ele agora. Eu não ganhei nenhum item com as pedras. Ah, ok. Todo esse esforço pra nada. Então, isso acontece muito. Eu posso atualizar a loja. Também vou atualizar pra mostrar aqui pra vocês. E daí aparecem, né? Várias opções, ó. Consegui mais uma vez, né? A lupou. Isso foi bom até por eu ter atualizado. O bicho sumiu do nada. Nossa, eu tô em terceiro lugar. Tava reclamando. Nossa, me colocaram pra lutar com o cara lá no topo. Mas aí, também, né? Tava em terceiro. Eu não fico olhando muito pra esse lado. Porque eu sinto que dá má sorte. Ó, vieram dois Lucian, cara. E tá vindo muito Veigar. Sério, gente. Deixa em paz. Não quero Veigar agora. O que eu posso fazer também, que é uma estratégia em si. Como eu perdi o último jogo e a chance de eu jogar com mais alguém aqui no topo. Eu posso clicar em comprar XP duas vezes e upar. Assim, eu posso adicionar mais um personagem, né? É uma questão um pouco desesperadora, na verdade. De você colocar, né? Ele ali. Aê, ganhamos, ganhamos. Ok, a minha estratégia acho que deu certo. Ou deve ser porque eu tava jogando com a pessoa que tava lá embaixo. Ai, que dó. Essas chaves ainda estão bem estranhas. Às vezes você tá por último. Ou você joga com a pessoa que tá em primeiro. Tipo, você quer me eliminar de uma vez? League of Legends. É isso? Ai, de novo essa roleta. Ok, eu avisei dois personagens que eu preciso muito pra fechar o meu combinho sagrado. Porém, a gente tem dois que eu preciso aqui. Onde que tá a minha casa? Bom, eu tenho muitas opções. A pessoa pegou o Brand que eu precisava. Tem o Kennen aqui ainda. E eu acho que a melhor opção é pegar o Lucian. Por questão de estratégia. Porque ataque rápido, essa... Dar mais velocidade de ataque é muito importante agora no começo. Vou dar um refresh que não tem muito o que fazer. Ok. Ok. Agora, esse Lucian tá com velocidade de ataque. Eu vou trocar ele pelo outro Lucian. E vamos ver. Dá pra fazer Static e Ginzo. Meu Deus, são dois itens ótimos. Tá. Eu vou fazer Ginzo porque Static eu posso fazer com o Varus ainda se eu pegar a velocidade de ataque. Eu acho que Ginzo é melhor pra ele. Eu não tenho certeza. Mas Static eu acho que não vai ser muito... Sei lá. Prefiro dar Static pro Varus mesmo. Ok. Ganhamos. Tudo certo. Eu posso, na verdade, fechar um combo nobre com a Leona. Então eu vou comprar ela e deixar ela aqui. Pra quando eu desbloquear o próximo nível. Que vai demorar um tempinho. Ai, gente. Vai. Essa ult do Kenen é muito triste. Nossa, esse Lucian tá muito forte. Eu nem sei porquê. O meu deve tá mais. O meu tem Ginzo. O meu tem que tá mais forte. O meu tá mais forte, né? Ai. Essa foi difícil. Ok. A gente tem mais uma Lissandra. E mais uma Tristana. E agora lotou meu bagulho. Ok. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A gente não vai fazer nada porque eu demorei pra decidir. Ih. Três. Seis. Sete. Ok. De novo com esse cara. Bom, eu vou deixar aqui esses animais. Eu acho que eu vou vender a Lissandra. Eu desisti do combo que eu tava pensando em fazer. Ok. Estamos indo bem. Uau. Eu tô com 45 de Gold. Eu vou dar um Refresh. Vou pegar essa Vane. E essa Vane. E vou pegar essa Leona. Vou dar mais um Refresh porque deu boa. Ah, né? Não. Vamos lá. Eu acabei de vender a Lissandra. O que que aconteceu? Apareceram mais quatro Lissandras pra eu comprar. Não. Vocês viram, gente? Tá gravado, entendeu? É isso que acontece comigo sempre. Que eu falei. Não. Eu vou gravar agora. Porque não é possível isso que acontece comigo. Eu vendo o boneco aparece 25 do boneco. Ih. Essa briga tá... Essa briga tá difícil. Ai. Ok. Perdemos. Mais uma Vane. Eu acho que é isto. Ok, gente. Eu vou gastar bastante dinheiro aqui pra subir de nível. Porque eu acho que é o melhor no momento. O que aconteceu com a vida do homem aqui? Ah, Matheus. Ah, não. Não. Você não tem um car... Você tem uma Vane nível 3. Tchau, cartos. Vane. Vane, você não tá bat... Gente, a lerdeza pra bater. A lerdeza dessa Vane. Eu peguei. Eu peguei na sua cara. Não façam isso. Ai, mais um Varus. Vou vender esse aqui também. Vou dar um refresh aqui. E aí... E vou comprar esse Draper porque eu quero, tá? Foi muito bom isso que a gente fez. Eu consegui. Foi muita sorte. Muita, muita, muita sorte. Não bate no homem que tá isso. Vai. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Tá um pouco atrasado aí. Gente, bate no bicho certo fazendo o favor. Aí, obrigada. Foca direito, por favor, cara. Glória a Deus. Agora tá vindo vários, né, mulher? Agora que eu upei o bagulho, você me enfia o bicho aqui. Com a MF a gente não precisa desse boneco aqui. Porque ele não tá fazendo nada. A MF, além de ser pistoleira, que não vai adiantar nada porque eu preciso de quatro. Eu não sei, tá? Ela é muito forte. A gente pode... Não. Bom, deixa ele ali enquanto tá dando certo. Vamos até comprar um XPzinho aqui. E daí a gente deixa ela de primeira na fila. Ai, gente. Que difícil que tá isso. Não. Ai, perdi demais. Tá, gente. Eu vou ter que mudar a nossa estratégia. Porque não tá dando mais esse combo aqui. Eu tô achando que esse bicho não tá adiantando mesmo. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Porque ele vai ser útil agora. Mas eu vou vender ele. Porque ele não tá fazendo combo com ninguém. Se não der certo que a MF a gente coloca o Draven. Eu ainda tenho um pouco de vida. Tá todo mundo vivo ainda. Eu esqueci de recolocar a minha MF. Ela morreu em dois segundos. Ai, droga. Eu vou ser esmagada. Ai. Kale, podemos utilizar. Sim. Kale. Você vai ficar aí agora. Vamos ver como que a Kale se comporta agora. Congelada, né? Que porcaria de bagulho é esse? Cara, que porcaria. Não tô nada... Nossa, eu vou morrer agora. Ai, meu. Gente, a gente precisa reorganizar. A gente precisa repensar tudo o que tá acontecendo. Calma. Eu tenho dinheiro suficiente pra upar. Então eu vou upar. Eu vou colocar ela aqui. A gente vai dar um refresh. Vai dar outro refresh. E outro. Não adianta nada. Tá, calma. Ainda dá tempo de pensar. Nossa, gente. Só tô perdendo. Não tá dando certo nada. Eu vou morrer agora. Não. Que? Eu morri antes do menino que tava com um de vida. Foi isso, gente. Foi essa partida muito triste. Que eu terminei em oitavo lugar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau. Tchau.